Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, aqui quem vos fala é o Daniel Fabio Está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma oferta de veículo rodoviário Para você que gosta, para você que está em busca de um veículo para a sua aquisição Ou até mesmo para você que só gosta de ficar por dentro dos preços destes modelos Então, se inscreve no canal caso não esteja inscrito e vem comigo conferir nossa segunda oportunidade de hoje Sabadão, dia 27 de agosto de 2022 Estamos aqui com este que é um Buscar, é um Vistabus HI, veículo antifabricação 94, chassi, carroceria, ano 2003 Possivelmente é um veículo reencarroçado, tá? Então, como não tive informações de placa, acabou que a gente não consegue puxar aí qual seria o histórico deste modelo Mas de antemão, vamos analisar aqui de forma meio que superficial por cima para ver quais são os atributos E o que esse veículo tem a oferecer, né? Parte frontal, carroceria Buscar, toda original com retrovisores originais de época, né? Veículo de carroceria 2003, como foi falado aqui pelo proprietário Mecânica, aparentemente é Mercedes-Benz, então por C94 ou é O400 RSD ou é O371 RSD Não ficou muito claro, então a gente acaba que não consegue puxar estas informações, né? Roda de alumínio, pneus aqui, não foi falado pelo proprietário, as condições reais Na parte de lateral, aparentemente é uma pintura bem bonita, né? Branca com detalhes em azul e laranja É um veículo bem bonito mesmo Parte de chaparia, veículo com ar-condicionado, janelas coladas Bem original ainda, carroceria do modelo E na parte de painel, a gente vê aí o volante original Mercedes-Benz Veículo todo no carpete, câmbio manual Parte de painel, tudo muito bem ajustado Mostradoras aí, com detalhes aí no painel em madeirado, né? Dá todo um charme a mais ao modelo Na parte de poltronas, o veículo possui poltronas bem bacanas Poltronas do padrão executivo, né? Uma reclinação bem satisfatória também Com cinta de segurança, porta-copos, janelas todas em cortina Veículo de parte geral, parte interna muito bem ajustado, né? Parte de teto, porta-pacote Veículo também, parte de piso, tapeçaria aparentemente toda ok Possui 46 lugares, veículo cabinado ali Entre o salão e o motorista E na parte de maneiro também, tudo muito bem ajustado Como vocês podem ver, tem até espelho, vaso, pia Tudo bacana aí no ponto de uso Então, veículo segundo anunciante, veículo revisado, né? Motor Mercedes-Benz Veículo câmbio de seis marchas, manual E vamos conferir aqui o preço, né? O preço deste Buscar Vista Bus HI é de R$ 70 mil, pessoal O veículo está lá em São Paulo, no município de Jabuticabau Quem quiser entrar em contato, é só clicar aqui no primeiro link na descrição do nosso vídeo Para você falar diretamente com o anunciante do modelo Sempre ressaltando que no nosso canal não possui qualquer vínculo com o anunciante do modelo Então, sempre fique muito atento quanto a golpes O que você achou deste Buscar Vista Bus? Comente aqui abaixo O seu comentário é muito importante Também deixe aquele seu joinha Se você curtiu esse vídeo E eu vou te fazer uma pergunta Entre este Buscar Vista Bus e o modelo postado mais cedo O Marco Polo Paradiso 1150 Na geração 5 transformada em G6 Qual deles dois você escolhe? Nessa mesma faixa de preço aí de R$ 60, R$ 70 mil Eu, com certeza, vou com esse Buscarzão Que eu achei muito bonito Apesar de estar um pouco mais caro Mas me responda aqui nos comentários Se você vai de buscar ou vai no Marco Polo Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus E até a próxima oportunidade Se assim Deus nos permitir E até a próxima oportunidade